Mensagem para um dia melhor Eu conheço pessoas sincericidas Aí você vai falar assim, mas Paulo, o que é isso? Olha, uma pessoa sincericida é aquela que usa da sinceridade absoluta e total no momento errado, no lugar errado, de uma forma errada para a pessoa errada, cometendo um verdadeiro suicídio Muitas pessoas se gabam da sua sinceridade sem perceber que a sinceridade absoluta num momento errado, em um local inadequado pode ser altamente ofensiva rude, condenável até Eu conheço pessoas que perderam muitos amigos e até seus empregos por atitudes sincericidas Conheço pessoas que falam mal de outras, ausentes, em público Sem o menor pudor, simplesmente fala mal da pessoa e pronto Se dizendo assim, sinceras Eu conheço casamentos que poderiam durar muitos e muitos anos sendo desfeitos por causa de verdades ditas em ocasiões erradas De uma forma errada, com palavras erradas, atitudes erradas É óbvio Que não sou advogado da mentira ou da falsidade Não estou defendendo isso Mas quero chamar a atenção de vocês para o fato de que vivemos em sociedade e há certas coisas que só devem ser ditas para a pessoa certa na hora certa no local certo e de uma maneira certa Se você tem uma ocasião uma opinião, digamos assim negativa sobre a empresa onde você trabalha, por exemplo sobre seu chefe ou mesmo você chefe sobre seu subordinado não deve sair falando publicamente por mais que deseje ser verdadeiro ser sincero ou sincera Eu conheço chefes que falam muito mal dos seus subordinados em rodas de amigos assim como funcionários que falam muito mal da empresa em que trabalham A quem queira ouvir, isso que é o importante de a gente lembrar falam assim abertamente Um caso típico de sincericídio tá quando a verdade surge quando não deveria de verdade ocorreu quando um fornecedor colocou na sua rede social de internet comentários desairosos sobre um dos seus clientes Resultado? É claro que perdeu o cliente, né? E era um bom cliente Também conheço casos de funcionários que colocaram em suas redes sociais comentaram os negativos sobre os seus colegas de trabalho e acabaram perdendo o emprego Os dois casos Tudo que foi dito foi verdadeiro, sincero naquele momento mas não deveria ser postado numa rede social abertamente Não é, não é assim que se faz Conheço pessoas sincericidas que usam de reuniões para publicar a sua sinceridade Criando assim um clima muito constrangedor entre os participantes entre os colegas de trabalho E eles dizem o seguinte Eu sou assim mesmo Sou sincero Fala a verdade E isso me disse uma pessoa Uma das pessoas sincericidas que eu conheço Pela falta de educação e ausência de polidez ao tratar com uma pessoa acaba sendo sincericida Pense bem, viu? Pense muito bem antes de falar as coisas E veja se você também não é um sincericida ou uma sincericida Não seja falso nem mentiroso Mas pense muito bem Como irá tornar público o seu pensamento A sua verdade É muito bom que a verdade seja dita assim E que você seja sincero Sincera Mas faça isso Na hora certa No lugar certo De uma forma certa E de preferência Em particular, tá bom? Tem que ser assim Evite o sincericídio Pense nisso, tá? E seja muito feliz Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto